Saudações NetWebáticas! Boas pessoal eu sou o NetWeb e bem vindos ao NetWeb System e também ao Bench X. Estamos aqui para começar a série Horizon Zero Dawn de um exclusivo PlayStation que vem através do estúdio conhecido por Killzone que então se eleva a um patamar superior e deixa então os FPS para começar um RPG num mundo aberto. Uma coisa espetacular. Tem recebido críticas espetaculares, já vendeu bastante e pessoal temos aqui um excelente jogo, um excelente exclusivo da PlayStation 4 com melhorias para a PlayStation 4 Pro. Vamos então começar, vamos então escolher o idioma dos textos português, vamos então também escolher o idioma das falas e dos vídeos e vamos começar esta aventura de Horizon Zero Dawn. Ok, temos aqui o Homensito. Está a nevar, deve estar frio e tal. O que é que se passa? Não gostas de frio? Não posso ficar hoje. Temos um ritual para fazer, tu e eu. Então vamos lá, vamos ... Olá, veste isto? Isto pertencia a minha filha? Ótimo. Não sabemos o que é que aconteceu à filha. Hoje pronuncio o teu nome, rapariga. Mas será que a deusa o irá pronunciar de volta? Tribos, deuses, é tudo uma espécie de invocações. Esta é a parte inicial de Horizon Zero Dawn. Vai nos mostrando então alguns diretores. Normalmente seria a mãe a declarar, se tivesses uma. Toda a aldeia ia assistir e as matriarcas realizavam o ritual. Mas somos párias. Mesmo assim mantemos os rituais da tribo. Caso contrário podemos tornar-nos como os ancestrais descrentes que viraram costas à deusa. Mas a sua privacidade amaldiçoou-os. A nós foram-nos deixados os esplendores da criação. Animais do ar, água, terra e aço. Uma coisa é caçar um animal. Outra é caçar uma máquina. Tens de ser humilde e respeitar o seu poder. Vou ensinar-te isso. Um dia. Estou gostar bastante aqui das expressões faciais. Da transmissão que emitem, de emoções. Temos várias pessoas que trabalharam neste título. A matriarca superior de Tirsa? O que faz ela aqui? Ela pretende proibir o ritual? Temos uma gaja que deve ser um pouco assim... Um bocadinho para o rango? Se calhar não. Não, não, não. Levantem-se. Está quase na hora. E sim, podes falar comigo. Vieste a abençoar o nome? Não passaram seis meses desde que te entregámos? Mas somos párias. Tu, por opção. E ela, bem. Sou uma matriarca superior. Abençoo quem eu queria. Então, honra-nos. Sim, sim. Agora vai. Prepara-te para declarar. Vai. Qual é a pressa? Oi, estou a sentir aqui o meu aspecto familiar. Vai começar um novo ciclo da vida. Mãe absoluta. Esta criança precisa de nome pela qual será conhecida. Que o teu amor possa aquecer a sua vida. Como o sol nascente aquece toda a terra. Diz o nome dela. É Eloi! E assim o seu nome está abençoado. É isso? Para com isto. De uma vez! Mas o que fizeste? Quem é esta casa? E para onde quer que vás? Eu vou contigo. Vamos fazer aqui algumas alterações nas definições. Portanto, dificuldade normal, indicadores de percurso para missões, indicadores de percurso para pontos de navegação, interface sempre ligado. Ok, os controles. Eixos de toque, assistência de mira, montagem de registrar, mapeamento de controles, áudio, música, vozes, efeitos sonoros. Mostrar legendas. Nós podemos mudar legendas, mas vamos pôr aqui o som um pouco mais baixo. O visual, o modo de gráficos não disponível, reprodução HDR, necessita de um aparelho compatível, portanto também não tem um aparelho compatível. Temos aqui a luminosidade, pronto, vamos sair. Os extra, que é o extra, direitos de altura e marcas comerciais. Ok, sair. Acho que ficou, não foi? Yep. Vamos então começar Horizon Zero Dawn. Novo jogo, normal. Estamos já a Aloy, 6 anos depois. Aloy! 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 O garoto deve ser um bocadinho rebelde. Colhe umas bagas. Uau! Oh! São mesmo muitas vagas. Você é um bom encontrador. Não és pequeno baste. Agora vê lá se consegues encontrar mais algumas. Muito bem. Que lindo menino. Crianças. Venham comigo. Eu é uma pária. A ser evitada. Oh! Vá lá. Isto não é nada bom para o crescimento. Ser posta colocada logo por parte aqui. Onde vais? Vamos a descer muito rápido. Ok. Ok. Aprendemos a dar mortais. Isto é legal. Vai dar muita ajuda a esquivar aos inimigos. Aí está. Já estamos todos molhados. O caralho. Temos que pôr uma gruta abaixo. Saca aqui morcegos. Queima, tocinha e tal. Ui. Ela é um rato. Ok. Estamos a chamar pelo Rost. O gajo não vem. Ele não te vai ouvir. Algum tipo... Ok. Temos então aqui o sistema. Nova missão principal. Um presente do passado. Portanto... Vamos entrar na caverna. Ok. Temos o analógico direito para mover a câmara. Muito fixe. Portanto... Aproximado da personagem fixa. Até que se torna... A câmara. Propriamente a câmara. Portanto... Ele está também ali a dizer. O analógico esquerdo é para mover o personagem. Temos... O R2 por acaso não faz nada. Aqui também não. Ok. O círculo é para esquivar. Portanto... X para saltar. Quadrado para nos abaixarmos. E triângulo também ainda não dá para nada. Ok. Agora aqui... Pesquisando. Gráficos estão excelentes. A vegetação está excelente. Vocês podem ver aqui. Muito fixe. Agora já não fica lá muito molhada quando nós mandamos para dentro de água. Encharted 4 ficávamos... Notava-se que tínhamos estado em contacto com a água. Ok. Vamos avançar aqui. Oh! E bem disse que havia batman. Havia batman. Havia morcegos. Perdão. Vamos lá. Vou vir aqui por aqui. Opá. Eu devia ter trazido uma lanterna. Que é isto? A vozinha dela é boa da fufa. A voz da gaja é muito fofa. Tipo... Muito inocente. É muito inocentezinha. Ok. Quadrado. Estamos aqui numa espécie de... Deve ser uma ruina do mundo metálico. Um dos locais ancestrais. Locais ancestrais. E sim. Ok. Portanto temos aqui uma... Um conjunto de infraestruturas. Pronto. Temos aqui ratos. Que reagem ao nosso contacto. Está tudo cheio de lodo e assim. Portanto nós andamos aqui nesta porcaria. Canojo. E agora... Onde temos que ir? Temos aqui uma porta. Vamos passar para o lado de lá. Ross te disse para nunca entrar nestes lugares. A gaja fala. Muito fixe. Mas tenho de encontrar uma saída. É. Mas podemos passar aqui o tempo todo. Ele vai compreender. Não é por isso que ficas sem ver o Disney Channel. Não dá para subir isto. Ok. Isto é muito... Isto é muito à frente. Acordi-me uma escada, mas não é? Ok. Andamos aqui a navegar e tal. Vamos ter que ir por aqui para esta divisão. O que é aquilo? Como é que nós conseguimos chegar até ali? Se mantemos carregar então o L3 ela corre? Vocês podem ver aqui. Por causa dos controles estão muito fixos. Mas não estou a lembrar se o Uncharted por exemplo tem o Sprint. Mais um conjunto de morcegos. O que é aquilo? É. Uma pessoa morta. Sou morta. Tão inocente coitado. Tão inocentezinho meu. Muito fixe. Gosto bem do Cascol. Nota-se que o Cascol tudo mexe na personagem. Portanto é bastante interativo no nosso olhar. Vou inspecionar objetos também. Deixamos para mim inspecionar aqui o resto do coisa. Estás morta também não é? Não vais a lado nenhum. Supostamente devemos abrir aqui uma porta qualquer. Ok? Ok? Ele é um símbolo. São 14 pegadas. Até lá. Está nice esse sistema de... Ui aqui já é uma cena nova. Ok. Temos que ir à volta. Aqui não há nada. Não dá. Vamos ter que examinar então a pessoa morta. Para isso vamos carregar no treino. Aí está. Ui muito fixe. Que é aquela cena que ela tem ali no ouvido? Calma. Ela está morta. Ela não vai mexer. Acho que ela está a tocar violino ou qualquer coisa do género. Quem é este objeto? Ui. O que é que ele fez? Isto é um dispositivo muito à frente pá. Isto na DSC da Apple. Vamos já ver. Aqui avançar. Vai. Venha isso. Venha. Boa. Aí está muito nice. Os gráficos estão altamente. E isto numa Playstation 4 normal. Que eu não tenho Pro. Uou. Conseguimos ver mais do que se calhar precisamos. Sim. Como é que faz isso? R3 para ativar o foco. Isto é que é tipo para analisar as coisas? Como é que faz isso? Como é que faz isso? R3 para ativar o foco. Isto é que é tipo para analisar as coisas? A porta de uma. Da para ver o rato? Fechada. Talvez este dispositivo possa ajudar. Aqui está. A usou dispositivo para analisar a sala. A sala. A sala. Portanto temos além. Uma forma. Está ligada à porta de alguma maneira. Mas esta por analisar tudo ao nosso rebol. Como é que abro isto? Como é que tu abro isto? Como é que tu abres isto? Nós para analisarmos não conseguimos correr. Ah, mas como é que abro isto? Como é que tu abres isto? Como é que tu abres isto? Mas para analisarmos não conseguimos correr. Isto tem aqui menos cenas mas é aqui e pronto. Girar holotranca contra o sentido dos ponteiros do relógio. Girar holotranca no sentido dos ponteiros do relógio. E agora como é que é? Mudou a cor. A porta também. Vamos avançar. Se calhar vamos usar aqui o sistema. Aqui é qualquer coisa. Como é que nós usamos aquilo? Aquela é uma cena. Mas não percebo como é que aquilo funciona. Vamos a descer aqui então as escadas. Oi? Vamos tão depressa se não veja rapariga. Supostamente depois deve dar para analisar o dispositivo. O que é que está atrás de mim? Olá. Muitos parabéns Isaac. O papá adora o seu pequeno homenzinho. Olha o papá não pode estar ai contigo e a mamã. Mas ainda podemos festejar certo? Claro que podemos. Isto é um holograma? Muitos parabéns Isaac. O papá adora o seu pequeno homenzinho. Olha o papá não pode estar ai contigo e a mamã. Mas ainda podemos festejar certo? Claro que podemos. Muitos parabéns Isaac. O papá adora o seu pequeno homenzinho. Coitada. Vamos analisar mais. Porta do bunker. Também dava para ir por ali mas pronto. Vamos então passar pela folga. Ui. Agora não podemos voltar para trás. Encontra uma saída. Deixa eu ver o que é que é para aqui. Bem, feliz ano novo querido diário. Consegues acreditar que celebrámos ontem à noite? Sim, é sério. Mais ou menos. A diretora Evans convidou toda a gente para a sala comunitária. Não sei onde encontrou os chapéus de festa. Foi um pouco mórbido. Estávamos sentados com o relógio a aproximar-se da meia-noite e pensei... É sério rúdico. Vi os alinhados na sala comunitária. Como gado num matador mas estavam a sorrir uns para os outros. Xana a distribuir medicamentos. Como se estar vivo fosse uma... ...dour a aliviar. Bem. Não é para mim. Não quero ir em silencio. Não quero... adormecer. Quero um ponto final na derradeira frase da minha vida. Não reticências. Raios. Uma exclamação. E se isso perturbar quem vier a descobrir isto? Azar. Já não vivo nada. Nada. A ninguém. Ok. Temos aqui alguns testemunhos. De sanas ficaram para trás. De pessoas ficaram para trás. Tudo através de hologramas. Que é ativado então com o nosso dispositivo. Que há vários. Por que morreram aqui? O que lhes aconteceu? Ah, não há muito tempo. E o que é certo? É. Não há muito tempo. E é. A terra, dissolver-se-á, em breve, como neve. Talvez seja tudo o que... Ok, temos vários hologramas, várias situações, que já estão a manada. E aí, eu vou. Ele, eu vou. Encontrou-me. O Ross encontrou-me. Aqui é aí em baixo. Estou a ir. Estou a ir. E aí. Ande lá! Graças da mãe absoluta. Aqui miuda. Agarrar a minha mão! Vai agarra a mão! Claro que não! Há aqui retas-anas! Muito fixe Não! A partir de amanhã... Uuuu! Já caçarem! Isso é que é pá! A pequenina vai aprender a caçar! Bem pessoal! E terminamos então aqui este episódio inicial da série Horizon Zero Dawn aqui no canal do NetRef System e também na BenchEck Então o que é que aconteceu? Nós começamos com um ritual em que a deusa aceitou o nosso nome Aloys Somos dois párias, ou seja, renegados de tribos O Ross é o nosso mentor Foi-nos entregue a criança a ele pelo cuidar E pronto... Há ali umas divergências dentro da própria tribo sobre Aloys e sobre o Ross Mas pronto... O que aconteceu depois? Foi que nós tentámos ser amigos Procurar se calhar uma imagem maternal no meio da tribo que está mais perto E acontece que fomos rejeitados Ora, uma criança a viver com uma pessoa que não é o pai, embora seja mentor Que tenha cuidado dela, mas também sem imagem maternal Fica muito complicado aceitar certas situações Fugiu, enervada e caiu dentro de uma gruta de uma espécie de uma infraestrutura da era metálica Não percebi bem como é que eles chamam isto, mas descobri um dispositivo que mostra e analisa tudo à nossa volta E vai ser então um gadget essencial para continuar esta aventura Eu sou o NetWeb, espero que tenham gostado deste episódio Deixem o vosso like Subscrevam o Bench X e o NetWeb System Deixem também um comentário para saber se gostaram ou não E pessoal, temos aqui um jogo do Catano O NetWeb is off! Subscreva-se